Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer pra vocês uma leitura muito, mas muito gostosa. É um texto do Leandro Narlok, um dos meus autores, acho que dos meus autores brasileiros ele é o meu favorito. Eu acho que ele é o meu favorito. Eu tô até com dificuldade de encontrar, de pensar em algum outro autor brasileiro de quem eu gosto mais. Eu acho que é ele sim. Pra quem não conhece, o Leandro Narlok é esse cara aí na foto, no quadro. Ele é jornalista, ele trabalha na Superinteressante e os textos dele são sempre repletos de curiosidade. Gosto muito, assim, muito, muito, muito. É muito, muito bom. E nesse ano eles lançaram a terceira ou quarta edição, acho que é a terceira edição, de um livro chamado Um Pequeno Passo para a Liberdade, que é esse livro que vocês estão vendo na tela. É uma coletânea de vários artigos sobre liberdade, dos mais variados tipos. Inclusive, nessa edição do livro, a edição que eu tenho, que eu comprei, tem também o livro do Fernando Ulrich, Bitcoin, a moeda na era digital. Falando sobre Bitcoin, para leigos, não sei o que, não sei o que. É um livro muito legal pra você ter, caso você queira aprender sobre Bitcoin. Tem também no site do Instituto Mises, eu deixo o link aqui na descrição. Esse vai ser o meu primeiro vídeo falando um pouquinho sobre Bitcoin. Primeira vez que eu toco no assunto Bitcoin aqui no canal. 23º vídeo. Enfim, o texto que eu vou ler desse livro é um texto chamado A Velha Batalha Contra o Novo. Foi escrito pelo próprio Leandro Narlok. É um... Como é que eu posso descrever esse texto? Ele vai falar sobre a relutância histórica de você adotar uma tecnologia nova. Basicamente sobre isso. Então, eu espero que vocês gostem da leitura. É um texto muito bom. Eu recomendo o livro, inclusive. E eu vou começar a leitura. Então, A Velha Batalha Contra o Novo. Leandro Narlok. Jornalista mestre em filosofia. Autor do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Inclusive, falando só mais um pouquinho, ele tem três guias politicamente incorretos da história. A do Brasil, a da América Latina, a do mundo. Ele tem também o Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira. Esse é muito bom. Esse é muito bom. É o que eu mais gosto dos quatro. Então, recomeçando a leitura. A Velha Batalha Contra o Novo. Leandro Narlok. Só nas últimas semanas, a China ameaçou fechar as corretoras de bitcoin. Diversos países proibiram os ICOs, as ofertas públicas de moedas digitais. A prefeitura de Londres baniu Uber, aplicativo que continua sendo motivo de protesto de taxistas em todo o mundo. A resistência à inovação aparece quase todo dia nos jornais. Mas esse tema não é atual. Ou melhor, é atual há pelo menos 500 anos. Provavelmente há milênios. Tão antiga quanto a inovação é a luta contra ela, seja por parte de líderes políticos ou de minorias organizadas. Essa tradição de resistência suscita uma pergunta. Se novas ideias e tecnologias são tão obviamente benéficas à humanidade, por que motivam tanto ódio, tanto descontentamento? A história tem casos saborosos de novidades que foram banidas, suspensas, proibidas ou pelo menos restritas. O café é um saboroso exemplo. Hoje parte da rotina de consumo de milhões de pessoas foi uma novidade transgressora, uma inovação que sofreu proibições em quase todo o país em que apareceu. O costume de beber café é uma invenção árabe, da Etiópia. O café se espalhou pelo Iêmen, no século XV, onde surgiram as primeiras casas de café. Quando chegou à Meca, foi proibido pelo governador local, que fundamentou sua decisão na opinião de médicos persas. Para quem as casas de café fomentariam a conspirações contra a autoridade religiosa. Em 1555, a bebida chegou à Constantinopla. Quinze anos depois, a cidade já tinha 600 estabelecimentos que vendiam o produto. O sultão da época não gostou da moda e resolveu fechar todas elas. Mas o soberano seguinte, Murad III, derrubou a proibição e deu uma sobrevida ao café. Ao chegar na Europa, por meio de mercadores árabes, o café sofreu restrições na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha e na Suécia. Esposas inglesas chegaram a escrever a Petição das Mulheres Contra o Café. Afirmavam que a bebida causava impotência nos homens e faria seus filhos nascerem como uma sucessão de primatas e pigmeus. Na Prússia, Frederico, o Grande, lançou um manifesto afirmando ser repulsivo ver a quantidade de café usada pelos meus súditos e a quantidade de dinheiro que vai para fora do país. Meu povo deve beber cerveja. O economista Calestos Juma mostra muitas outras lutas contra o novo no livro Innovation and Its Enemies. A tipografia que ameaçava a arte secular da caligrafia islâmica foi proibida entre os muçulmanos por quase 400 anos. Os ludistas, como aprendemos na escola, quebravam as máquinas por acreditar que elas lhes roubavam o emprego. Em 1942, a Federação Americana de Músicos proibiu seus integrantes de participarem de gravações musicais e boicotou as rádios que reproduzissem músicas gravadas. Até então, um trabalho comum dos músicos era tocar ao vivo nas rádios. Acreditamos que todos os tratores são ruins, mas alguns são piores que outros, afirmou num panfleto a Associação Americana de Criadores de Cavalos. Que a inovação torna a vida mais fácil é um fato estabelecido. Se tivéssemos que escolher um simples fenômeno que faz trabalhadores ganharem mais e a prosperidade reinar num país, esse fenômeno é aumento de produtividade. Temos hoje tempo livre e dinheiro para supérfluos porque produzimos mais com menos recursos. E esse aumento de produtividade se apoia num castelo de tecnologias, descobertas, ideias e inovações. Como sugeria Milton Friedman, quem acredita que tratores e máquinas criam pobreza, o campo deveria defender que os camponeses capinassem com pequenas colheres, e não enxadas ou tratores. Mas repito a pergunta, por que esse fenômeno tão benéfico causa tanto ódio? A resposta está no termo destruição criativa, cunhado pelo economista Josef Schumpeter. Talvez a pronúncia correta seja Josef Schumpeter, já que ele era alemão. Continuando, sabemos que ela é criativa, que abre possibilidades, reduz custos e torna luxos acessíveis aos pobres. Mas nem por isso deixa de ser uma destruição. E destruições machucam, esmagam, como Schumpeter lembra, com palavras duras. Por causa dela, níveis inteiros da sociedade perdem o chão sobre seus pés. Aqueles que vivem o drama não conseguem fechar os ouvidos ao lamento dos que estão para ser esmagados quando as rodas da nova era passam sobre eles. A inovação erradicou miséria, mas também a estabilidade, o equilíbrio, a crença reconfortante de que a organização tradicional das relações seguirá firme. É a principal fonte de prosperidade humana, mas força migrações e adaptações. Faz habilidades se tornarem obsoletas. Causa decadência e pobreza em trabalhadores que levaram uma vida para se especializar, como músicos americanos dos anos 1940. Os seres humanos costumam gostar de calmaria. A inovação provoca tormentas. Sim, é claro que no fim da estrada a inovação beneficia todos. Mas isso acontece com solavancos e martírios pelo caminho. É o caso de Calcutá, na costa nordeste da Índia. Até meados do século 19, Calcutá foi o principal centro comercial e financeiro do subcontinente indiano. A cidade concentrava a administração e os investimentos britânicos e recebia a maior parte dos navios europeus que contornavam a África. Em 1869, porém, com a abertura do canal do Suez no Egito, ficou muito mais fácil para os europeus atingirem a costa oeste da Índia. Mumbai, nesse lado do território, foi ganhando espaço enquanto Calcutá iniciou um processo contínuo de decadência e pobreza, movido também por outros fatores, como um bocado de políticos comunistas que governaram por décadas a região. É imaturo desprezar os sentimentos contra a inovação ou considerá-los apenas fruto da influência marxista ou da ignorância econômica. Ao provocar a instabilidade, novidades causam sofrimento e ressentimentos. E dificilmente isso deixará de acontecer. No entanto, é claro que não devemos, e nem conseguiríamos, travar as rodas esmagadoras da inovação, mesmo porque ninguém tem conhecimento suficiente para prever os resultados que ela provoca. Novas ideias e tecnologias criam um emaranhado de consequências que os indivíduos podem considerar positivas ou negativas, e consequências negativas que resultam em consequências positivas, e vice-versa. Um exemplo. O gigantismo do estado contemporâneo não seria possível sem o aumento da produtividade provocado pelas máquinas. Até o século XVIII, a baixa produtividade limitava o número de burocratas. Mãos aptas ao trabalho ganhavam enxadas, e não fichas de fiscalização. Sem estrutura, mesmo os maiores impérios antigos e medievais se intrometiam muito menos na vida dos cidadãos que os estados atuais. Limitavam-se a redes de proteção, recolhiam impostos em troca de proteção territorial e pronto. O enorme aumento da produtividade disparado pela revolução industrial liberou trabalhadores para se tornarem burocratas, fiscais, políticos, coletores de impostos, médicos e professores públicos. Os pioneiros das máquinas a vapor do século XIX não tinham isso em mente, mas suas engenhocas possibilitaram o surgimento, no século XX, do estado totalitário e, na melhor hipótese, do estado controlador. A invenção da escrita por Gutenberg também desencadeou uma rede de consequências imprevisíveis. Com a popularização do livro na Europa, muita gente percebeu que tinha problemas de visão, o que aos poucos ampliou o mercado de óculos e lentes de aumento. 200 anos depois da prensa de Gutenberg, Robert Hooke alinhou lentes de aumento e criou o microscópio. Copérnico fez o mesmo, mas apontou o aparelho para o céu e concluiu que a Terra girava em torno do Sol. Gutenberg não tinha a menor ideia, mas a invenção da prensa móvel resultou na revolução científica. É por isso que precisamos deixar de lado a arrogância fatal ao tratar de novas tecnologias. Ninguém está um degrau acima dos demais indivíduos para determinar se uma inovação tem consequências negativas ou positivas. E ninguém tem a capacidade de prever o futuro para nos dizer quais fenômenos as invenções de hoje, como o Bitcoin ou o carro autônomo, criarão nas próximas décadas. Esse é o texto. É fantástico, né? Eu acho fantástico. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho os textos do Narlok muito sucintos, muito... Ele é muito... Ele traz um conceito ao mesmo tempo que te apresenta muitas curiosidades. Eu adoro essas curiosidades. O próprio Narlok chama isso de nuggets. Nuggets de curiosidade. Eu tenho muito pouco para falar sobre essa leitura, muito pouco mesmo. Na verdade, quase nada. Eu, inclusive, com toda a humildade que eu tenho perante alguns autores, eu falo, meu, se eu falar alguma coisa eu estrago. Então, eu acho que vou ficando por aqui. Eu me decidi por terminar o vídeo por aqui. Vai ser só a leitura mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham se entretido. E boa noite.